Galera, beleza? Vou ensinar aqui a montagem que eu mais utilizo no Slug e no Slug Junior. Estou fazendo ela aqui, ó. Um anzol 3 ou 4 barra 0, um pedaço de flúor ou nylon 066. A gente amarra ele aqui, ó. Puxa. E apoia com uma tesoura aqui, ó. Na curva do anzol, porque a linha é grossa. E fecha o anzol. Fecha o nó. Corta o excesso. Pega o isqueiro. Tem uma pontinha aqui. Aí um giradorzinho pequeno. Coloca na outra ponta da linha média aqui, ó. Passa aqui, ó. Deixa bem... Não precisa ser muito grande. Tem em torno de uns 10 centímetros. A gente faz a amarração aqui. Agora aqui, ó. Feita a montagem. Está inteirinho a montagem. Está por aqui na mesa. Fica mais fácil de visualizar. Vamos iscar o Slug. Aqui está o Slug. Tem esse orifício aqui. A gente entra por aqui. Faz a curva. Passa aqui. Já tem a cavidade média. E atravessa. Fica assim. Aí, galera. Agora vamos fazer três tipos de trabalho. Que dá para ser feito no Slug Junior e no Slug. A gente arremessou. Esse é um doce. Espera a isca afundar. Pode estar afundando. Mais um. Tocou no fundo. Espera tocar de novo. Tira o excesso de linha. De novo. Tira o excesso. De novo. O peixe normalmente vai pegar na caída da isca. A hora que essa linha afrouxe. O outro trabalho é jogar. Espera afundar um pouquinho. E aí aqui, ó. Ponta de vara afunda. Dois toques afunda. Dois toques afunda. Ou pode alternar. Um toque afunda. Um toque afunda. E o outro trabalho é um trabalho mais rápido. Porque a isca vem zareando em cima. Esse é o outro trabalho. Você vem mais rápido. E a isca vem em cima. Seria um toque de ponta de vara.